Com a finalidade de auxiliar os produtores no manejo da ferrugem asiática da soja no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e EMATER, com colaboração de laboratórios privados e instituições de ensino e pesquisa, realizam um projeto para monitoramento de um fungo causador da praga. É o programa Monitora Ferrugem, que faz um alerta importante aos produtores para essa safra. O programa de monitoramento da ferrugem asiática da soja no Rio Grande do Sul ocorre em aproximadamente 50 municípios do Estado. São 50 unidades de monitoramento com o objetivo de racionalizar os insumos, diminuindo o custo de produção. A partir das informações que a gente traz, que a gente disponibiliza, o agricultor, a partir destas, pode pautar o início das suas aplicações, pode definir o momento inicial de realizar as aplicações de fungicidas, óbvio, pensando na ferrugem. Além disso, dependendo das características, da quantidade de esporos e das condições climáticas, ele pode também relacionar isso com o intervalo entre as aplicações. São informações que servem de forma concreta para esse início das aplicações, da realização das aplicações e para identificar essa possibilidade de estender ou encurtar o intervalo entre as aplicações. A gente busca fornecer as informações do número de esporos que se encontram em cada um dos locais, esporos da ferrugem, que são, entre aspas, a semente do fungo. É a partir desses esporos que nós temos as infecções. E além dessa informação, a gente também traz uma informação sobre a previsibilidade climática relacionada ao risco da ocorrência da doença. O monitoramento, que começou no início do mês de outubro, já revelou uma importante informação. A gente já identificou esporos de ferrugem asiática em um coletor na região de Santiago. Então, isso quer dizer que nós temos, em tese, o potencial da ocorrência da doença já, por mais que nós tenhamos ainda poucas lavouras implantadas no Estado. E fica o alerta, fica o alerta aos agricultores que acompanhem essas informações que nós disponibilizamos semanalmente, dos locais onde estão ocorrendo os esporos, onde nós temos a maior concentração de esporos no Estado, as zonas onde nós temos o maior risco do aparecimento da doença em função do clima. Então, o alerta é que acompanhem. É óbvio que esses fatores devem estar conjugados para que a gente tenha doença. Isso não quer dizer que nós já temos doença, mas que os produtores devem ficar alertas a essa ocorrência e as questões climáticas, como reiteramos. O monitoramento é realizado através de um coletor de esporos. O coletor é algo simples, um coletor de esporos, um cano de PVC, onde a gente tem internamente uma lâmina com fita dupla face, onde os esporos ficam aderidos e uma haste que fixa esse cano no solo. Ele se movimenta conforme a direção e a velocidade do vento. A partir do momento que o ar passa no interior desse equipamento, os esporos ficam aderidos nessa fita dupla face. E é essa lâmina, que a gente chama, que se encaminha para os laboratórios para fazer a contagem do número de esporos e a identificação de quais esporos também estão presentes. O fitopatologista e professor da Universidade Regional Integrada de Santiago explica a situação. Importante que a gente já tem detectado a presença de esporos de ferrugem no ar e esses esporos, inclusive, estão germinando, quer dizer que são indivíduos viáveis, né? Então a gente já está tendo, por exemplo, problemas de situação de ferrugem no Paraguai, que é perto de nós, com soja bem adiantada. Nós estamos para plantar a safra e o importante é ficar acompanhando o programa da Ematerno, monitora ferrugem. Por quê? Porque são vários colegas em todo o estado e a gente acompanhando isso aí a gente consegue ter uma dispersão, uma ideia de movimentação de inóculo. Claro que para ter a doença na área eu preciso ter soja, eu preciso ter o inóculo, que já temos, e eu preciso ter o ambiente também favorável. Mas o importante é a gente ficar ligado no site aí para acompanhar aí toda semana. e eu preciso ter o ambiente de ferrugem.